É show do Gal, é show de prêmios. E o grande prêmio de hoje, a gente está abrindo aqui um programa em Campo Grande. Essa é a pracinha de Campo Grande, cidade de Cariacica. O Campo Grande, para quem não conhece, é um dos maiores polos comerciais aqui do Espírito Santo. E esse fica bem aqui em Campo Grande, como tem Laranjeiras na Avenida Central, aqui a Campo Grande é o maior polo de comércio, de varejo. E nós vamos abrir esse programa aqui, o show do Gal, entrevistando a minha amiga, minha querida Santa. Tudo bem, Santa? Oi, beleza, hein, senhor? Como é que é? Beleza pura, hein? Sem mistura. Beleza pura ou sem mistura? Sem mistura e beleza pura, bom te ver. Aqui. Não, mas deixa na cabeça que é bom. Cidadã aqui de Campo Grande, qual o bairro? É Bela Vista Cariacica. É o Bela Vista Cariacica. Isso aqui é um artista que a gente encontrou, que eu apaixonei por ela, desde quando a conheci. Obrigado. E a gente que vai bater um papinho contigo, Santa. É cocada que você faz, como é? É cocada, coco com leite condensado, maracujá com leite condensado, abacaxi. E você mesma que faz ou compra, revende? Não, eu mesma que faço. Olha, essa mulher tá dizendo que ela faz e eu comi, é muito boa a cocada. Quais sabores que tem? Tem coco com leite condensado, tem abacaxi, todos com leite condensado. Tem gengibre, banana, jacra, goiaba. Tudo em quanto? Tudo em quanto, é. Essa mulher, além da alegria que tem no coração, que é um exemplo pra qualquer jovem, pra qualquer marmanjo. Obrigado. Porque tem muita gente que tá chorando, Santa. Isso. E eu fiz questão de abrir aqui o Campo Grande com uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida e é você. Ah, obrigada. É, ontem eu te falei. Pra fazer a gente que tá chorando, só ri, né? Tem gente que tá querendo se matar, tem gente que tá dizendo que não dá conta do recado. E você tá esbanjando alegria e tranquilidade? Não é? Aí eu digo, mato não, meu amor, não mato não. Só de eu pensar, o meu coração dispara. Só de pensar, eu imagino que eu não aguento se falar em morrer e eu vazo na braquiara. Eita! Tá bom? É bom, parceiro? Olha só, deixa eu passar até o contato do nosso parceiro aqui, ó. Se você quiser depois estar assistindo aí pela internet, tá bom? É. Então, sabe, vamos continuar aqui com a dona Santa. Dona Santa, nós conversamos ontem e você mandou de improviso alguma coisa do Roberto, né? É o Roberto Carlos, é. É, como é que foi aquilo? É aqui, ó. Você, meu c***a, te encontrei trocando das pernas e com a cara ralada. A sua cabeça é de homem, mas o coração é de menino. Só foi a mardeta bebida que mudou seu destino. Se você está muito bêbado, eu não quero nem saber. Você bebeu com seu dinheiro, eu não paguei pra você. Você lutou tanto na vida, foi um grande guerreiro. Na hora que chega de fogo, dorme mantendo o terreiro. Amigo, você é o mais certo das horas incerta. Na hora que chega de fogo, dorme de porta aberta. Se você está muito bêbado, eu não quero nem saber. Você bebeu com seu dinheiro, eu não paguei pra você. Direito da praça aqui de Campo Grande. Isso é artista de rua. Isso a cidade precisa tirar o chapéu, até pela idade. A vontade, a expressão dessa mulher é muito grande. É um artista que está aqui no anonimato e nós estamos querendo trazer aqui pra praça pra todas as pessoas aqui da cidade. Daqui a pouco a gente vai estar com um telão aí, parceiro. A gente está mostrando essa matéria. E a gente está querendo divulgar, assim. A gente tem o espaço pro artista de rua. Tá certo? Então você, que está nos assistindo aí, é um artista de rua. Como a nossa querida amiga santa aqui. Se você faz, você canta, você conta piada. Se você é sócio de alguém famoso. Vem pra cá que o espaço é aberto a todo artista aqui da cidade. Artistas que estão passando por aqui, pode ser do interior. Todas as pessoas que estiverem em Campo Grande ou estiverem aqui na praça vão ter essa oportunidade a partir de hoje pra estar mostrando o seu talento. E a gente vai estar aqui junto ao comércio de Campo Grande pra gente estar mostrando qual é o comércio que está realmente de mãos dadas com a cultura. E isso é cultura, isso é cidadania. Verdade, Santa? É verdade, é. É, Santa? Sim. Ontem a gente estava conversando, nós conversamos sobre muito assunto, né? Muito, é. Você falou o seguinte, que você dançou e você anda com isso? Como é que é? Ando. Então vem cá, vamos dar uns passos aí pra gente ver, ué. Eu vou te acompanhar, eu vou lá. Vamos, vamos, vamos minha gente, vamos andar todo e fazer uma corrente. Vamos, vamos, vamos minha gente, vamos andar todo e fazer uma corrente. Você quando menina, você tirou muita água de cisterna, é isso? Tirei bastante. Verdade? Verdade, é. E você carregava na cabeça? Na cabeça, eu pegava, eu pegava o meu filho, meu filho mais velho, eu ia com ele pra cisterna, eu chegava, forrava os panes e punhia ele no chão. Sim. E pegava e enchia o tambor de 20 litros de água, eu pegava e colocava na cabeça, aqui eu abaixava, pegava ele com o tambor na cabeça. Cheio d'água? Cheio d'água. Aí chegava, abria a porteira. Caminhava aí o que precisasse? Não, bastante, era a distância boa. Aí eu pegava, abaixava, punha ele no chão e pegava o tambor e punha na cabeça. Aí eu aqui, abaixava, pegava ele. Sem cair a água, sem cair o tambor. Sim. Chegava, abria a porteira, ia embora pra casa, aí eu chegava, colocava ele na cama e depois eu tirava o tambor na cabeça. Beleza. Olha aí, seu marmanjo, que não faz nada da vida, ainda fica reclamando. Ela faz isso desde criança, hein? É, é. E hoje, Dona Santa faz a cocada, é a cocada da Santa, galera. Como é isso? Vocês que souberem disso, não percam. É a cocada, Santa. Material de primeira, é. Escuta, essa cocada, como é que você serve? Isso não entra poeira? Como é que é? Não, não. Tem gênio? Eu tô vendo que você é muito limpa. Como é isso, Santa? Muito bem organizado. Deixa eu segurar pra você, Santa, pra você dar uma mostrada aqui como é que é. E o pote tá na cabeça, galera. O show continua. Isso é show, hein? Se virando nos 30. Só que aqui você tem um tempo de 30 minutos pra você se virar, Santa. Pode fazer tranquila e mostrar pra aqui, pra nosso cameraman aqui. Esse parceirão que é o Beto. Você é de onde? Vem cá, vai do meu lado aqui. Você é de onde? Vai do meu lado aqui, faz favor. Rapaz, eu sou do estado do Ceará e vou falar uma coisa pra vocês. É que o nosso negócio aqui é animar. Somos locutor de loja aqui na... É mesmo? Segura aqui, doutor. Ah, que isso. Ah, mas aqui é bom demais. Estamos aqui com a presença aqui da minha amiga. Ela tá trabalhando, olha só, ela trabalha com docinho. Como é que é o nome desse doce aí, minha amiga? Ah, isso aqui tem vários sabores. Essa daqui é de cacau, aqui é gengibre... Não, aqui é banana, tem gengibre, coco com leite condensado. Deixa eu te auxiliar aqui, Santa. Diz que esse negócio aí é muito bom mesmo, né? É muito bom, é. É coisa de primeira, material de primeira. Mas se o cabra comer, ele fica muito macho mesmo ou não fica? É, mas bota macho nisso. Eita, lasqueira. É pra se lascar tudo mesmo, né, rapaz? Mas, Santa, tem vários sabores, é isso? Vários sabores, é. Aqui, banana, gengibre, cacau. Coco e leite condensado hoje não tem, mas eu faço com coco e leite condensado. Tem amendoim. Olha só, galera, é muita coisa boa. Goiaba, jaca tem hoje. Agora sim. Olha a cocada, olha a cocada, pega seu dinheiro e chega, rapaziada. Olha a cocada, olha a cocada, pega seu dinheiro e chega, rapaziada. E vem pra cá, meu irmão, você que tá indo de longe, chega mais, porque aqui tem espaço pra você que é artista. Nada pra comprar. Oi, vem pra cá, aí vem pra cá. Na verdade, a senhora, pera um pouquinho, só um pouquinho. A senhora, a senhora é de Cariacica, né? Bela Vista, Cariacica. Parece que pelo jeito ela, 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 ela mande um pouco, sabe de quê? Da cultura de Cariacica. É o Congo Capixaba, pô. É, é verdade, é o povo Capixaba, é. Então tá, Santa, vamos botar esse pote aqui pra gente voltar a conversa, pra não despesar as mãos, pra gente conversar um papo bem tranquilo, que eu quero que você fale um pouquinho da sua passagem, Santa. Ô parceiro, o seu nome, qual é? José Filho, vou voltar aqui a matéria aqui pra minha amiga aqui, que é a matéria que é ela. Não, não, só um minutinho, já que você abriu esse parênteses, vamos continuar aí. José Filho, você é no artista, você é de onde? Sou de Camposal, Ceará, uma terra maravilhosa, da região do sertão do Ceará. É o celeiro do artista brasileiro, é o Ceará, certo? É, com certeza. Os melhores artistas, os melhores humoristas, você também faz humor, não? Rapaz, a gente também faz, entendeu? Olha, tem uns conhecimentos aqui, tem um conhecimento aqui também. Posso fazer uma entrevista com um cara que é comerciante aqui do Campo Grande, conhecido aqui da nossa região também. Então tá, no santo vai dar um minutinho pra ele fazer, não, vamos lá fazer uma entrevista e a gente volta aqui na santo. Dá vontade. Deixa eu descansar um pouquinho, vamos lá falar com ele? Vamos aqui, vamos aqui apresentar aqui um grande comerciante aqui de Campo Grande, aqui o seu João, esse camarada aqui. Muito prazer, meu nome é Gal, qual o nome? João Correia Gomes. É? João Correia Gomes. João Correia Gomes, ó. Eu tinha um na minha terra, eu sou mineiro, tinha o João Correia, ele não era Gomes, também foi comerciante lá muitos anos, você me fez lembrar ele. E é amigo do nosso parceiro? Você é de onde? Eu sou de Rio Pomba, Minas Gerais, conhece? Resplendor, Minas. Resplendor, é mineiro, é um bom mineiro também. E já adotou o Espírito Santo? Sim, só 60 anos. Tem o comércio aqui? Tem o comércio em Campo Grande, em 45 anos. Ah, é aqui em Campo Grande? Campo Grande. E qual é o comércio, qual o segmento? Confecções Dragão, limitada. Confecções? Dragão. Dragão? É. Fica aqui próximo? É a Dragão, a Dragão, a maior loja de confecções aqui na Avenida Expedito do Garcita. Olha só, então peraí, não, ô João, vamos deixar o parceiro aqui falar da Dragão. O que é a Dragão? Fala pra nós aí. A Dragão, olha só, ela representa, o que eu conheço aqui, a Dragão, a loja Dragão, que tem as melhores roupas e confecções em geral, tem também toalhas, tem aquelas lindas toalhas também do Flamengo, do Fluminense, aquela coisa toda. Rapaz, a loja dele é uma loja excelente aqui na Avenida Expedito do Garcita. Mas ô parceiro, não adianta se ele tem isso tudo, se ele não tem preço, se for muito caro, eu não vou lá, tem preço. É possível comprar lá? Olha, eu acredito que os preços é muito bom, já tive o prazer de comprar algumas camisas lá, entendeu? É preço bom? A toalha do Fluminense, principalmente a toalha do Fluminense. Então você recomenda? É, de repente você é flamenguista, tricolor, qualquer coisa, isso mesmo. Ah, e confecções também? A toalha masculina. Ah, muito bom. Então o homem se veste lá na sua loja, é Dragão? Dragão das confecções. Dragão das confecções. Qual é o endereço lá? Expedito Garcia 97, em frente à pracinha. E aí galera, você que está nos assistindo, Expedito Garcia, em frente à pracinha, é isso? É. E aqui é o parceiro, vou chamar de parceiro que a gente está chegando na terra aqui, nessa estada, a gente quer fazer um programa de rua aqui, tá certo? E você pode estar nos assistindo aqui na pracinha ou pelo YouTube também, pela internet, você vai estar assistindo na sua casa. Senhor João, seguinte, a gente vai passar aqui no telão, esse é o nosso programa, tá certo? E a gente vai postar isso no YouTube. Então através da internet, você pode estar assistindo essa entrevista lá, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, informal, tá certo? E as pessoas também que participam. Hã? Quando? Eu vou passar a gente no telão, isso não dá hoje. Hoje. É, ainda hoje. Aqui na pracinha. Aqui na pracinha. A gente vai estar montando um telão aqui, passando pra gente começar a curtir a primeira entrevista de qualquer cidadão comum, simples. E principalmente cliente da sua loja, vem aqui também, não é isso? Nós vamos recomendar o seguinte, ó, é o primeiro comércio aqui de Campo Grande que eu tenho a oportunidade através do Nortista aqui. Campo Grande é o coração de Cariacito. A Avenida Expedito Garcia é o coração de Cariacito. Então eu estou no lugar certo? Certíssimo. E nós vamos precisar do apoio e muito de vocês aqui comerciantes, que a gente vai fazer um programa aqui, não existe isso aqui ainda, a gente faz isso lá em Laranjeiras, na Serra. E a gente quer fazer esse programa de auditório aqui também. Tá certo? Esse é o nosso contato. Nós pensamos o seguinte, que a cultura, ela tem que ser difundida. E talvez a televisão nossa aqui do Estado ainda não abra tanto espaço ainda. Nós estamos negociando com o canal aberto, mas não conseguimos ainda. Eu acho que se a gente pegar esse poder de estar próximo aqui, dentro de Cariacito, dentro de Campo Grande, então nós vamos pegar a força desse comércio. para poder, de mãos dadas, a gente ter um programa de auditório para a gente oportunizar para qualquer cidadão. Porque esse, no artista aqui, para mim, senhor João, para mim ele é um artista. É um artista de rua muito bom, faz um trabalho de digno. Eu vi um supernário ali há muitos anos. Você não é um futeu de rádio, rapaz. Olha só, você vai estar assistindo essa matéria que nós estamos fazendo com a Dona Santa, ela tem 60, acho que 66 anos, está certo? Ela faz cocada, ela vende cocada, ela canta, ela dança, ela tem tudo de bom para passar para as pessoas, tem gente que está reclamando a vida, que não aguenta, que está pesado, né? Isso é alegria, isso aí é Deus no coração, é isso que a gente precisa, não é verdade? Então essa cidadania, eu estou vendo que você também está sorrindo aí, está gostando, está sentindo, e isso é que é bom, passar isso para as pessoas. Eu estou satisfeito. Ah, então está muito bom. Recebendo de braços abertos, tudo que é de benefício bom para a gente. Então está bom, o mais prazer, muito obrigado, de passar o nosso contato aqui, ou vai para as meninas da sua loja lá, pessoal, está bom? Muito obrigado. Pois é, estamos aqui falando com o nosso amigo, seu João, aqui da Dragão, confecções aqui em Campo Grande, aqui na Avenida Espírito de Garcia, bem próximo à pracinha.